Música Vem em um momento que seu pai Tinha Puta da vida Por que tá trazendo os balões Que você pediu pra ele comprar Os bichos são grandes Ele tá pagando o mesmo na rua Oi Micael E o vlog do meu aniversário Começa com Pequena criatura Que roubou os meus balões Mami Aqui Porque estamos tirando fotinhos de 30 anos Aí ele E é isso aí Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolvendo Estou aqui para tirar foto Dormir 30 anos Estamos aqui com Diego Pocotó Olha quem fala Mami Minion E é isso aí Já tô pingando de soar Mas já tiramos os fotinhos Música 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 Parabéns pra você Nessa data Querida Apaga Música 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 Tenho sonhos adolescentes Mas as costas doem Sou jovem pra ser velha E velha pra ser jovem Trintei Trintei Minha gente Se eu já enchi a cara de pó gloss Antes de dormir Agora Que eu trintei Piscininhas de pó gloss Porque é isso aí Não me larga nem do meu aniversário Ok Aqui é Já de manhã Já aparece aqui Menino tu não dorme não? Não Também dorme a tarde o dia inteiro Obrigada Pois é Nem no dia do meu aniversário Esse povo deixou de fazer obra Aí no dia que você faz aniversário Tu tem uma alergia do caramba Tossindo Nariz entupido A cara que usava meio chá de alergia a boca Tá Minha boca agora melhorou Ai que delícia ter alergia Gente O pessoal tá achando que eu tô cagando dinheiro É isso mesmo? Que isso? Casa toda fechada Esse barulhinho de obra E o cheirinho E o cheirinho de madeira Ah Cheirinho de sucesso Chegamos debaixo de chuva Dá oi povo Ai Opa foi mal E tá tendo festa de São Patrício Ai eu com esse guarda-chumas Não dou certo Ano passado eu fui lá no Paraguai Na festa de São Patrício Oiê Dá oi Tá todo mundo bem murcho Porque ainda não comeu Entendeu? Porque a gente tá cheio de fome E tu para de bater na minha cabeça Tá Tá boa Que é meu irmão Diga aí amiga Sabe o que ela é Uma palhaça Outra ali ó Né? Porque ela é Uma palhaça Não sei falar que ele tem que ter que ver Que é bancar amiga nova Amiga nova Quem tem intimidade já sabe Palhaça Fazer lama Tentei eu comendo Júnior ali Ó o pobre coitado Ó lá Cheio de fome Cadê o outro pessoal Foram comer coisa natural Não aguento esse povo não Contando calorias Eu aguento calorias não De mim Vou comer Ó lá o pessoal que conta calorias Eu quero ver o que eles compraram Mostra aí Que que é isso aí Omelete de frango Com salada Arrasou Mostra o tempo Que é isso Que que é isso aí Contadora de calorias Pedida Guiche com salada Que? Guiche de espinafre com salada Arrasou hein bicha Arrasou hein bicha Todo mundo enchendo o bucho Vou atrapalhar a foto E o merda Uuuu Ela aqui Uuuu Fazer Uhuu 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 Pra quem tá no fixador Haha Vai ser ó Uma benção pra pentear esse cabelo Aaaaaaah Perdendo o meu tempo Na noite inteira Aaaaaaah Toda molhada Cabelo duro de fixador Banho de chuva Para renovar as energias Muito obrigada A todos que foram no meu aniversário Amei Depois de muito sofrer Taquei quilos de creme Mentira Taquei um pouquinho de creme E consegui pentear o cabelito Não tirei a make Mas Penteei o cabelo Eu sempre demoro nessa hora Porque eu nunca sei o que pedir Tá acendendo meu aniversário Vou acender Apagar Vou apagar Apaga faz pedido pra mim E apaga Bom Esqueci de finalizar este vídeo E isso foi um pouquinho do que rolou Na comemoração dos meus 30 anos Espero que vocês tenham gostado Eu gravei tudo com muito carinho A cabeça tava mil E eu só queria aproveitar aquele momento Ao lado das pessoas que realmente gostam de mim Óbvio que algumas pessoas não foram Infelizmente Por questões da vida Trabalho Logística Mas enfim Muito obrigada a todos vocês Muito obrigada A todas as felicitações No Facebook No Instagram No Whatsapp Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de deixar aquele likezinho gostoso Maroto Que a gente tanto gosta Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho E sigam nas redes sociais Então é isso Muitos beijinhos Fiquem com Deus Até a próxima amiguinhos Tchau Tchau, tchau Tô gravando o seu Tchau